Tempo e conhecimento Tempo e conhecimento Surgem pra se auxiliar Felicidade é o sentimento Que lhe queremos desejar Celebramos seu talento De muito saber rezar Aproveito para parabenizar Aproveito para parabenizar Dona Alice e sua família Foi construindo o seu lar São nove décadas de alegria E teve dura vida a trabalhar Completou noventa anos este dia Sua força a todos contagia Sua força a todos contagia Senhor de boas ações É um prazer ter na sua companhia Alegra os nossos corações Ela tem sabedoria Cheia de boas intenções A memória de Joaquim Vicente A memória de Joaquim Vicente Que causa dor e saudade Onde estiver que esteja contente Por recordarmos sua amizade Que sinta a energia da sua gente Que o recorda com dignidade Amor, palavra divina Amor, palavra divina Não existem dois iguais Quem nos cria e nos ensina Amar nunca é demais O coração é a mina Do sentimento dos pais Esquecê-los jamais Esquecê-los jamais São quem nos dá segurança Por isso esquece-os jamais Depositemos confiança Em busca dos ideais O amor é a melhor herança Dos pais que nos são leais E são nossa maior esperança Palavras sentimentais Palavras sentimentais A vida é um jardim Não há dois dias iguais Mas Deus mandou ser assim Mas o que une filhos e pais Não se mede nem tem fim Feliz de quem houve um sim Feliz de quem houve um sim E diz não na hora acertada Dona Alice e senhor Joaquim Caminharam juntos na estrada De uma vida dura e ruim Mas nunca deixaram faltar nada Seja mãe ou seja pai Seja mãe ou seja pai Jamais iremos esquecer É o que no sangue nos vai Quem tudo nos fez aprender Sua importância nos recai Na hora de os perder Pode custar e doer Mas a vida continua É difícil entender Quem parte e não recua Devemos de enaltecer Quem na vida nos situa Pai e mãe irão prevalecer E não há quem os substitua Me despeço sem vaidade Me despeço sem vaidade Com quem nas rimas se esmera Obrigado pela cumplicidade Mou agente ao pé da serra Lindos momentos de verdade Abençoada seja esta terra Cá nas terras de Cacegas Cá nas terras de Cacegas Terras serenas e calmas Alegrem-se os corações E levem-se as nossas almas Para a Dona Alice Madeira Dê-lhe uma salva de palmas Para a Dona Alice Madeira Dê-lhe uma salva de palmas Parabéns a você Esta data querida Muitas felizes filais Muitos anos de vida Muitas felizes filais Hoje é dia e a verca Cantar as nossas almas Para a Dona Alice Dê-lhe uma salva de palmas Dê-lhe uma salva de palmas Podem sentar-se Temos Mãe Grande frase Com muitas interpretações Que o Papa Francisco Não quis lhes transmitir Desde a cova de Iria No dia da sua peregrinação Ao Santuário de Fátima Por ocasião do centenário E das aparições Somos na ternura da mãe Uma ternura tão simples E tão profunda Ela acolhe Aproxima-se Toca Acaricia E abençoa É um estilo de vida Tão belo Só nesta relação Nos descobrimos Como filhos E como irmãos Vão-nos ter presente Neste momento Todas as mães A nossa A dos outros A que sempre cuidou E cuida de nós Ninguém poderá viver Sem uma mãe Filho és Pai serás Nós plantamos Cultivamos E enviamos Flores Por diferentes momentos Por diferentes razões Mas sempre com o mesmo propósito Eu te amo Eu gosto muito de ti E assim fazemo-lo Com muita beleza E graça Uma flor É para dizer Que eu te amo E gosto muito de ti As rosas Simbolizam a perfeição O esforço A paixão E a beleza Esta linda e aromática flor Representa também O amor E união É com estes sentimentos Que a nossa família Aqui presente Vinda propositadamente E de muito longe Testemunha também O carinho O amor Admiração E simpatia Pela Dona Alice Madeira Entregando-lhe este ramo De noventa rosas Vêm carregadas De muito amor Carinho Além do empenho Que todos tivemos Na preparação Desta Eucaristia Da ação de graças Conforme ela já nos confidenciou Com toda a sua devoção Vai depositá-lo Junto de Nossa Senhora Como que rezando Nossa Senhora Me cubra com o seu manto de amor Guarda-me na paz Do teu olhar Cura-me as feridas E faz-me suportar a dor Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mãe Vê o meu coração Vê aqueles a quem fiz sofrer Peço perdão Minha Mãe Cuida de mim E do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Nunca me esqueço de ti Intercede por mim Junto Jesus Maria Guiar-nos-á em todos os nossos trabalhos Em todas as nossas vidas Pedimos saúde E paz para todos E assim também daremos seguimento Ao pedido do Santo Padre Como que rezando Ouçamos E cantemos A 13 de Maio Na cova da Iria Apareceu brilhando A Virgem Maria A 13 de Maio Na cova da Iria Apareceu brilhando A Virgem Maria Joelhos ao chão O terço rezava Olhando para o céu A Virgem chorava Joelhos ao chão O terço rezava Olhando para o céu Olhando para o céu A Virgem chorava A Virgem mandou O terço rezar Diz ela que o terço Nos há de salvar A Virgem mandou O terço rezava Diz ela que o terço Nos há de salvar Doente ao chão O terço rezava Olhando para o céu A Virgem chorava Joelhos ao chão O terço rezava Olhando para o céu A Virgem chorava A 13 de Outubro Foi o seu adeus E a Virgem Maria Voltou para os céus A 13 de Outubro Foi o seu adeus E a Virgem Maria Voltou para o céu Voltou para os céus E a Virgem chorava O terço rezava Olhando para o céu A Virgem chorava O terço rezava O terço rezava Olhando para o céu A Virgem chorava Tu a podes sentir Movendo-se entre os que se amam Tu a podes ouvir Cantando Cantando connosco aqui Tu a podes levar Quando para aquela rua saíres Tu a podes sentir Bem dentro do teu coração Ela visitará as nossas casas E encher-nos-á de esperança Saúde e paz para todos Cantemos todos Cantemos todos juntos Cantemos todos juntos O texto rezava Olhando para o céu A virgem chorava Olhando para o céu A virgem chorava Olhando para o céu A virgem chorava